...unicamente da Bíblia e tão somente da Bíblia. Talvez essa seja um grande diferencial dos testemunhas de Jeová pelo mundo. Nossa obra está sendo realizada em 240 países agora. Nós estamos mostrando aqui durante a semana. Um dia, hoje é terça-feira? Hoje é uma terça-feira. Isso aqui é usado só aos fins de semana? Então, toda segunda-feira nós temos uma reunião. Ontem tivemos uma reunião aqui com a família presente também. É o estudo da sentinela, estudo da Bíblia, sempre nós temos aqui em família. Por que é que aqui se chama Torre de Vigia? Porque é uma entidade jurídica para administrar jurídicamente. Ah, está explicado. É um nome. E o que significa Betel? Isso é muito interessante. Betel é uma palavra hebraica que significa Casa de Deus. Ah, não diga. Isso. E é apropriado usar nesse local porque todo o trabalho, toda a nossa atividade aqui é voltada para o serviço e o louvor de Deus, de Jeová Deus. Então, é um nome muito apropriado para o que se faz aqui nesse local. Jeová Deus. Presta atenção como eles falam. O Senhor, Ele, muitos não falam o nome dEle. E Ele se chama, Jomecham ou Gilberto? Jeová. Não tem outro. Podem mandar e-mail. Ah, Gilberto, mas ela... Jeová. Ah, mas é Javé. Javé, 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 Jeová. Em português é Jeová, com J, é ou não é? Exatamente. Mas não tem J no hebraico, não sei no quê, não sei lá o que eles falam lá na língua. Jesus é com J, Jeová, e não tem J. Jeová. Não é? Exatamente. O nome é... Com H no fim. Com o idioma que a pessoa fala. Português, a maneira mais comum é Jeová. Os testemunhas de Jeová, eles acreditam em milagres? A Bíblia relata, Gilberto, alguns milagres que foram feitos por Jesus Cristo, tudo, né? Que se cessaram de acontecer em um determinado ponto, vocês dizem. Com a morte dos apóstolos, que eram aqueles que podiam realizar milagres e até passar para outros o poder, com a morte dos apóstolos isso cessou também. Então nós não acreditamos em cura pela fé, em milagres, em coisas assim que alguém possa fazer. Vocês não acreditam em cura pela fé ou não existe cura pela fé? Não há evidência de que haja cura pela fé. Então nós não acreditamos porque não há evidência de que Deus esteja atuando dessa maneira para curar as pessoas simplesmente por um culto, por uma reza. Mas isso não diminui a importância do Criador? De forma alguma. Pelo contrário, o que nós sabemos pela Bíblia Sagrada, pelo estudo que fazemos da Bíblia, é que Jeová Deus está reservando um grande milagre, por assim dizer, para o futuro próximo. Hoje, então, não daria para fazer essas curas pela fé? Não é que Deus não tenha poder. Ele tem poder de realizar outras grandes obras. Ele não teria vontade? Porque não é o tempo para isso. Agora é o tempo de um grande ajuntamento espiritual para ajudar as pessoas, a fim de que elas recebam realmente as bênçãos à frente. O que nós aguardamos é a atuação do reino de Deus à frente. Aquele reino que tanto você como qualquer outra pessoa pede na oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Nessa ocasião, então, grandes milagres, grandes realizações do poder de Deus nós poderemos ver ali. Eles são mais de 8 milhões e 300 mil pessoas pelo mundo, segundo eles, cumprindo a palavra que está realmente escrita na palavra de Deus, Deus Jeová. Eles não usam transfusão de sangue e isso incomoda muita gente, intrigante. Ainda no programa de hoje, você vai saber porquê e vai procurar, como eu, entender esse motivo. Será que eles morreriam se fossem optar em ter ou não ter a transfusão do sangue? Da onde vem o dinheiro desta monstruosa, grandiosa obra? Tudo é em nome de Deus? Aqui neste programa, a resposta para o mundo. São muitos canais. Um é pra você. TV Leão. O maior conteúdo da web. Um canal feito exclusivamente pra você. Aí vão dicas pra como você deve se alimentar, que combinação você deve fazer. Hoje eu vim ensinar pra vocês um bolo de batata doce. Não tem glúten, não tem lactose, não tem açúcar e é uma delícia. Tchau. 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 O que fazem mais de mil pessoas vivendo intensamente o dia a dia? Para quê? Para onde vão? O que pensam de fato? Continue acompanhando as Testemunhas de Jeová no Brasil. Testemunhas de Jeová no Brasil O que é isso aqui? Esse é o nosso refeitório, onde a gente vai tomar refeição daqui a pouco também. Tem capacidade para 1.500 pessoas. Tudo esse tamanho? Só 1.500? Por só, velho. Quer dizer, daria para usar mais, né, velho? Ah, dá. Então, o que acontece? No jantar, as pessoas não precisam jantar aqui. Elas pegam alimento para levar para os apartamentos. Então, isso facilita também, né? Porque assim a pessoa já pode ficar confortável no seu próprio apartamento. Então, o refeitório é usado mais para o café da manhã e para a refeição do almoço. Por enquanto, nós não estamos em ala residencial. A ala residencial é para lá. E é tudo nesse padrão do prédio, tudo nesse padrão de Jolinha, tudo com essa estrutura e essa qualidade, né? Isso. Não precisam desviar, não precisam desviar. Bom dia, bom dia, bom dia. Agora um flash. Olha, muito bom dia. Que Deus de Jeová abençoe vocês esse dia. Eu só entrei aqui porque vocês vão descobrir por quê. Qual é o cardápio de hoje? Então, Rodrigo, é que vai explicar. Você, qual é o cardápio? Hoje é frango amilhanesa. O que é amilhanesa? Tem milho. É, amilhanesa, arroz, espelho, legumes e sautê, que é uma combinação de batata, cenoura, salteado na manteiga. Salada de alface, normal. Suco. Esse é o pavê de abacaxi. Hoje vai ter para ver? Eu falo em casa que é para ver, pode comer também. Pode comer também. Você é um dos meus heróis, viu? Dá para anotar, né? A gente está indo para onde agora? Para a lavanderia. A lavanderia. Uma tonelada por dia de roupa. Eles vão atualizar. É lava e passa? Lava, passa, entrega. Eles vão explicar direitinho ali como é que faz, mas é tudo que a gente recebe no apartamento. É isso que eu ia falar. A sua, tudo, tudo aqui, tudo? Tudo, sim, a gente vai. E também a pessoa coloca no dia, na noite anterior, né? No dia seguinte, no final do expediente, recebe no apartamento lavadinho e passadinho. Olha que coisa interessante. Onde recebem as roupas sujas. Sacolinhas. Ah, nos apartamentos tem as sacolinhas. Sacolinhas identificadas. As roupas são identificadas com o número de cada pessoa, de cada apartamento. E aí eles selecionam. As roupas são pessoais, né? São de propriedade pessoal, não é? Aqui a roupa vem de lá, né? Na esteira, cai aqui, desistir um conforme... Aqui já é limpa? Aqui não, já vai pra ser lavado, tá bom? Ah, olha. Camisas sociais... O que é azul pra não manchar. Isso, exatamente. Vejam o tamanho, o tamanho de uma máquina de lavar. Dá uma olhada no tamanho. Vocês pensam que vocês viram tudo na vida dos seis? Olha o tamanho da máquina de lavar roupa. Secadura a gás. Na minha casa eu tenho uma, dessa aqui, mas não é dessa. É desse tamanho aqui, ó. E até aqui, assim, desse tamanho. Olha o tamanho disso. Vinte lençóis, um container raso de toalhas. Acredite. Vinte e nove graus? Não. Farinat ou Celsius aqui? Não, Celsius. Celsius. Elas são controladas... Então, por exemplo, a quantidade de sabão... Cuidado aí. Então, cai de acordo com o piso de roupa que está nessa, né? A quantidade de sabão automático? Automático. Ela pesa e daí já coloca. Mas por onde entra a roupa? Aqui? Por aqui, essa coisa abre. Nossa, que coisa impressionante. O cara precisa fazer um curso de piloto de Boeing para operar um negócio desse aqui. Tem que fazer isso aí, né, Gilberto? Não é? É. Ó, centrifugando. Dá uma olhada. Inacreditável. Aí é uma secadora, né? Cabe o leão aí dentro, gente. Olha aí. Tá bom, vou sair. Calma. Não, não, não. Fantástico, fantástico. Parabéns, viu? Parabéns. Imagino. Fantástico, não? Quanto tempo você está aqui? Fazer quatro anos. Faz quatro anos que você está aqui? É. E aí? O tal trabalho é bem puxado, né? Sim. Não, é. É puxado, mas é muito bom. Você mora aqui com o teu pai e com a tua mãe ou não? Não. Sozinho? É. Você já casou? Não. A sua namorada tem que ser testemunha em Jeová? Sim. Por quê? Por que pensa parecido com ele? É, uma resposta inteligente. Resposta inteligente. Mas se não pensar também não faz mal, né? A probabilidade é bem menor, né? Tá. Olha o tamanho disso. Alguém vai dizer quantos quilos de sabão vai para o litro, sei lá? Talvez uns 30 litros, mais ou menos. É porque tem um programa de computador que a gente controla a quantidade. Você fez o curso da Boeing, né? Para operar essas máquinas aí. São 30 litros, mais ou menos, de detergente, de sabão. 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 Tem um pouquinho mais para a roupa ficar bem cheirosa, né? Ah, fora isso tem um amaciante também. A roupa fica cheirosa. Sim. É, em média, uma tonelada e meia por dia, né? Como é que é? Uma tonelada e meia por dia. De roupa. De roupa. Roupa de cama, banho. Mesa. Roupa pessoal, mesa. Camisas. Tudo. Calças. A quantidade. Essa máquina mesmo aqui é quem a gente usa para passar as camisas, né? Essa aqui são prensas, né? Aham. Férmicas. Aham. Então coloca a roupa ainda úmida na máquina. Aham. E ela vai sair sequinha lá na frente. E passada? Passo a passo, né? Colarinho. Ah, eles estão lá fazendo uma... Aí entra um manequim ali. Isso. Exatamente. Aí ela entra úmida, sai assim, úmida da máquina. Só sempre o lugar. O dia aqui começou que horas? A gente começa às oito horas. Às oito. Que hora vai terminar tudo essa tonelada e pouco aí? Olha, quatro horas a gente terminou de passar tudo. E aí nós vamos entregar nos quartos. Até às cinco entrega. Até às cinco entrega tudo. Aqui passa a camisa, é? Isso. Você veste os caras direto, é? É. Quanto tempo você está aqui? Você é irmão dele? Isso. Parecido, né? Nem um pouco. A família mora aqui? Ou são os seis dois? Não, só nós dois. Por que você optou por vir para cá? Olha, eu optei por poder fazer mais, né? O serviço para Deus, né? Que a gente reconhece como Jeová, né? O nome dele. A família toda é testemunha de Jeová? Sim. Vocês são de onde? Rio Grande do Sul. Lá do Sul. Você é gaúcho? O céu é azul? O céu é azul. Tomamos chimarrão. Que cidade do Sul, você é? Passo fundo. Você é de passo fundo? Tem que ser rápido. Essa especialidade dos seis é todo dia na mesma? É. A gente, na verdade, faz um rodízio. Um rodízio? Então você sabe desde lá do começo até o fimzinho, até a entrega. Até a parte que a gente sai. O que é isso que você deu uma moedinha aí? É só uma água, né? Porque é para esticar o bolso aí? Isso. A gente passa para tirar a parte amassada. Por exemplo, aqui ela saiu amassada, só vou passar aqui, aqui, né? Você vai dar uma jogadinha de água aí? Vou dar uma ajeitada aqui. Então aqui a gente identifica pelo número da pessoa e o apartamento que ela mora. Ela mora no bloco 19. Então o cara que vai entregando é tudo naquela rua ali. Exatamente. Tudo dos dois lados. Exatamente. Inacreditável. E a sacolinha de roupa, que não vai pendurado, as roupas dobradas... Você devolve a sacolinha... A pontinha da pessoa lá também. Para ela encher para amanhã. É todo dia, é isso? Cada pessoa manda uma vez por semana. Ah, então eu, por exemplo, eu uso... São sete camisas. Então eu guardo... São camisas ou camisetas. E quando é terno, também tem? Também tem. É, porque é difícil. É outra área também. Outro departamento. É o mesmo departamento, só que em outro setor ali na frente. A gente lava também os ternos, identifica igual, identifica esse aqui. E manda também no mesmo dia, gente. E qual é a hora da oração? Todos os dias de manhã... De manhã... Temos uma adoração, que é uma adoração matinal. Que é a... A adoração da leitura da Bíblia, um texto... A sentinela. Também nos fins de semana. Nos fins de semana é a sentinela. A sentinela e o campo, pregação de casa em casa, né? Nós fazemos. Você também ensaia em campo ou não? Sim, claro. É bastante. Você é daqueles que quando toca a campanha de casa, fala... Ih! Posso dar uma palavrinha que o senhor... Ih! Não é assim? Mas a gente continua. É? A gente continua. O que você sente quando as pessoas, geralmente, não tem mais... Ah, pois não, podem entrar não. Quem é? Ah, eu queria uma palavrinha. Ah, deixa aí de baixo da porta. Não tem isso ou não? Às vezes acontece. Mas o nosso trabalho principal é a pregação que Jesus fez, né? Quando a pessoa xinga você, por exemplo. Quero ouvir essas coisas não, pô. Vai arrumar o que fazer. E aí? Você fala o quê? Tem que manter a paz, né? Tem, né? A gente fica quieto. Tem que continuar abençoando, né? Vai embora. Outro dia, a gente passa lá de novo. Então, sem perder a paz. Como é que você chama? Tudo bem? Bruno. Prazer, Bruno. Você é de onde? São José do Rio Preto. São José, lá do interior. Mora sozinho ou tá com a família? Não, tá com a família. Aqui? É. Agora eu tô sozinho. É? Quanto tempo? Dois anos. Já casou ou não? Não, não, não. Namorando. Tá aqui mesmo? É, ela é de perto. Tá aqui. Mas é testemunho de Jeová? Sim, sim. É? Trabalho aqui também três vezes e sempre. Tem que ser testemunho de Jeová? Ah, eu prefiro. Não pode ser uma evangélica, uma católica fervorosa? Eu prefiro testemunho de Jeová. Por quê? Ah, porque a gente compartilha da mesma crença, as mesmas... Nada contra os outros, né? Não, com certeza não. A gente respeita, fala com todo mundo, conversa. Todo final de semana a gente vai também falar com eles, de casa em casa, sempre prega pra eles. Muito bom. Aqui é o terno, é a parte cara de lavar e passar. Tem que tomar muito cuidado. Tá, tem que tomar muito cuidado? Ah, é pra não sanificar. Existe alguma coisa difícil, algum pano difícil? Ah, seda. Seda? Seda é bem difícil. Todo testemunho de Jeová usa terno e gravata? Homem? Sim. Você usa terno e gravata? Aham. Quando você vai na reunião, no Salão do Reino, você usa terno e gravata também? Sim, geralmente. Pois, eu uso terno e gravata. E você, como é que chama? Marcelo. Isso é um sorriso, o resto não é sorriso. O resto é tentativa de abrir a boca e mostrar os dentes. Olha o sorriso da moça aqui, ó. Que ruim. Como você chama? Marcelo. Da onde você é, Marcelo? São Paulo. Você mora aqui? É, moro aqui. Mora com a família ou sozinha? Com a minha marida. Você é casada? Ele é testemunho de Jeová? Ele mora aqui também? Moro. E ele tá fazendo o que uma hora dessas? Ele trabalha nos computadores. Você fica longe o dia inteiro? Na hora do almoço a gente se encontra. É, tem filhos? Não. Quanto tempo você é casada? Onze anos. Onze anos e não tem filho? Não. O povo já começa a falar dele, hein? Não vai ter? Não vai ter? É? Pô, mas onze anos não quer um... É, por enquanto não. Mas tem um cachorrinho? Não tenho. Também não tem? Pode ter, né? Testemunho de Jeová. Pode ter cachorrinho, né? Pode, minha irmã tem. Ela é testemunha também? Minha mãe também tem. Lá em São Paulo, é? Isso. A gente morava na Zona Leste. E você tá aqui cuidando dos ternos. Ah, a mulher também usa paletóide. Você usa também? Usa um terninho. Como chama? Taier. Taier. Taierzinho. Taierzinho e tal, né? Mil pessoas moram aqui. É, em torno de... Nunca sai uma fofoquinha de mulher, esse negócio? Olha... Testemunha de Jeová assiste novela? A gente... Não. Não assiste? Eu não assisto. Mas você não assiste porque é proibido ou porque você não gosta? Eu não gosto. Acho que induz as pessoas a fazerem coisas erradas. Se eu ligar a televisão aqui, eu posso assistir uma novela? Você? Se você quiser, não tem mais. Você também. Você pode, se quiser? A pessoa tem livre-arbítrio. Ninguém vai falar... Eu tenho livre-arbítrio. É? Nunca sai uma fofoquinha. Eu espero que não. As mulheres não... Porque tem muitas igrejas ou muitas reuniões sociais e tal. Porque as mulheres vão desfilar, né? Com roupas e tal, bolsas, sapatos. Você também gosta de uma bolsa, de um sapato? Você é mulher. Você não é diferente. Pois é. Eu gosto. Quando entra assim no salão, então não tem aqueles... Não, a gente até elogia na outra. E quando não gosta, é falsa? Não, aí não elogia, né? Aí fala, que coisa horrível. Não fala também. Eu não falo. É? Eu não falo. Então, vocês são educados, é isso, né? Tá certo. A gente se esforça. Em quanto tempo você lave e passa um terno? Geralmente, um terno só... Ahn? O perigo que ele fica na máquina, ele vai dar uns 20 minutos na máquina. Ah, é? Então, por exemplo... A gente está entrando num apartamento modelo. Nos apartamentos que servem a família Betel. As pessoas que vêm para morar ou vêm para visitar, né? Que deve... Era um de hóspedes aqui? Isso. Que é exatamente como um deles que moram aqui. Depois eu só vou perguntar onde é que eu guardaria minhas roupas desse tamanho aqui. Você mora num desse? Isso. É? E as suas coisas? Os seus tacos de golfe, onde você põe? Os meus tacos de golfe. As raquetes de tênis, as suas camisetas, os pijamas, o short, as bermudas... Isso. Então, aqui tem o... Aí é o banheiro. E aqui... É um banheiro. Eu diria que é um apartamento de um resort de luxo. Seria um apartamento muito bem instalado. Veja, o banheiro é enorme. E eu não sou pequeno, vocês sabem disso. Né? Confortabilíssimo. Veja só a quantidade de... Né? Vocês estão vendo aqui. Há quanto tempo você mora aqui? Eu estou há 45 anos. Ele mora há 45 anos. Então, você doa muita coisa, né? Porque você... Hã? Você doa muita coisa. Porque há 45 anos tendo as coisas... É que o meu apartamento é um pouquinho maior. É um pouquinho maior. Mas um pouquinho quanto? Que seja o dobro desse aí. Um e meio. É. É, isso quer falar. Um e meio desse, né? E aqui tem esse closet aqui. Cabe muita coisa, né? Olha só. E aquela porta é para conjugar, é? Isso. É com o apartamento... Com o outro, né? Se eu venho com um casal de filhos ou com filhos, eles ficam para lá. Exatamente. Está aí, gente. Olha. É assim que se mora aqui a família Betel, a comunidade do Betel, os testemunhas de Jeová. Digno, porém simples, como deve ser a vida, né? Como eles apregou. Exatamente como eles dizem que deve ser a vida. Todas as perguntas e questionamentos que você tem a respeito dos testemunhas de Jeová, a gente está tentando mostrar para você. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir perguntas que você não teve coragem de fazer, por exemplo. Ou que nunca teve oportunidade de fazer. Nós estamos dentro da sede dos testemunhas de Jeová aqui em São Paulo. E eu diria que é a sede brasileira. Eles estão no mundo inteiro. Olha, não vai esquecer de fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, Gilberto Barros TV. No canal do YouTube, clique em Inscreva-se. Faça a sua inscrição. Depois, clique no sininho. O sininho toda vez vai tocar, pim, avisando que tem uma nova atração na sua TV Leão. Faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Sabia que você pode ter todo um cuidado e um preparo para você chegar na academia e não ficar perdido? Fica pensando, vou lá para a academia e só tem jovem, moçada. Vou me sentir deslocado? E a gente vai mostrar isso para você, não é, Simone? É isso aí. Simone, como surgiu essa ideia de fazer um preparo todo, desde a entrada até a hora que chega na aula para a terceira idade? Bom, o programa aqui da terceira idade surgiu justamente pelo fato da gente no mercado ter uma escassez muito grande de um atendimento específico voltado para o público doce. E como é uma academia grande, então a gente pensou, poxa, vamos explorar todos os espaços que essa academia tem para esse público. E aí surgiram essas aulas em grupos específicos para esse público. Muita coisa vai ser esclarecida nesta reportagem. Na primeira parte que você acompanha hoje, você já viu como vivem. Já deu para notar o tamanho de toda a estrutura das testemunhas de Jeová no Brasil. Como é que o repórter começa a reportagem com o cabelo comprido e continua e termina com o cabelo curto? Faz parte da estrutura também dos irmãos que vivem ali em Cesário Lange. Uma estrutura impressionante. Vamos acompanhar esta parte descontraída da visita em Betel. Você não marcou hora ou não? Oi, oi, irmão. Você trabalha sozinha? Não, eu também. Ah, ele já está aí. Você também está aí, é? Tranquilo. E aí, tudo bem? Você também é? Então, por favor, cara. O que você está esperando? Vamos? Vamos? Dá uma penteada no capricho. Dá uma penteada no capricho dele. Dá um tapa, está crescendo muito aqui. Já dá um tapa na juba já. Pronto, aí, ó. Você mora aqui? Cara, que é o Cesário Lange. Ah, você mora lá em Cesário Lange, é? Esse é um daqueles que vem... Pô, sensacional, velho. E trabalha aqui com a gente, mas volta para casa no final do dia. Você é voluntário? Exatamente. Você é testemunho de Jeová? Há 30 anos. Há 30 anos. Teve alguma vez que você se arrependeu de ser testemunho de Jeová? Olha, a pergunta que eu fiz aí... E aí, meu irmão? Você sabe o que eu estou falando. Não precisa mentir. Vamos enaltecer a verdade aqui. Quando foi e por quê? Eu me arrependi quando eu deixei de ser antes, porque eu devia ter sido antes do que eu fui. Ah, é? Me derrubou da cadeira agora, né? É mesmo, é? A tua família toda é testemunho de Jeová? Toda. Você tem filho? Não tenho. Não? É casado? Sou casado. 19 anos. 19 anos. O esposo trabalha aqui também. Trabalha aqui também? E o que vocês dois ganham aqui, dá para sustentar a casa na cidade? Dá. Dá? Vivem bem? Dá porque eu tenho o meu trabalho, né? A parte, né? Você tem um salão lá? Tenho. E fora isso, você é voluntário aqui, é? O pessoal lá de Cesaro, os seus clientes, eles vão lá no teu salão e eles sabem que você é testemunha. Existe algum preconceito? Absolutamente. De forma alguma. Você nunca sofreu nenhum preconceito? Não. Nunca? Não. E você fala de Jeová para eles de vez em quando? Você leva lá a revistinha ou deixa alguma coisinha lá para... Deixa eu deixar revistas lá. Conversa sobre eles, né? Sobre Jeová, né? Olha, Gilberto, aqui o pagamento aqui é varrer. Hã? O pagamento aqui é varrer. Eu vou ter que varrer um negócio aqui? Limpar e ir para... Ô, gente, aqui é o seguinte, sujou, limpa, meu. Nossa visita a Betel continua. As testemunhas de Jeová receberam bem a nossa equipe e mostraram coisas que pouca gente viu ou sabia. Continuamos na próxima semana, sexta-feira. Por que não pode o contato com o sangue humano? O que acontece no Museu da Bíblia? Incrível. Mais incrível ainda. A fantástica fábrica de revistas. São 20 milhões de revistas por mês. As Bíblias em braile. Tudo isso, as testemunhas de Jeová. Na próxima semana, aqui, na TV Leão. Você vai acompanhar agora o trabalho de uma das maiores gráficas, de uma das maiores produções gráficas do planeta. Quantas dessas por mês? A gente vê aqui 20 milhões. 20 milhões de revistas saem daqui. Todos aqui são voluntários. Inacreditável. Inacreditável. Traduz para mim ali, faz favor. A TV Leão está tentando mostrar o que é a vida do testemunho de Jeová. Uma Bíblia completa do Velho e Novo Testamento em braile. Olha que coisa impressionante. Onde nós, a capacidade que ele nos deu, chegamos. Foram perseguidos por Hitler. Estão sendo perseguidos por Putin. O que acontece na Rússia com eles que pregam só a Bíblia? Que pregam o amor? A comunidade se envolve politicamente? O que pensa sobre a Shihá? O que pensa sobre o muçulmano, os testemunhos de Jeová? Você está comigo num carro e sofremos um acidente. Vem ambulância e nos leva para um hospital. Eu preciso de transfusão de sangue. O médico, rápido, sala de cirurgia. Você, por sua vez, também recebe a transfusão do sangue. O que acontece com você? Vamos conhecer as testemunhas de Jeová um dia inteiro na intimidade desses homens que só querem a Palavra de Deus e esperam o dia da volta do homem. O que acontece com você? A Palavra de Deus e esperam a Palavra de Deus e esperam o dia inteiro na intimidade dos homens. A Palavra de Deus e esperam a Palavra de Deus e esperam a Palavra de Deus. A Palavra de Deus e esperam a Palavra de Deus. A Palavra de Deus e esperam a Palavra de Deus. A Palavra de Deus e esperam a Palavra de Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto